Ok, então vamos ver então uma outra situação com SQL Map. Eu vou me ligar remotamente ao servidor de base de dados, ao servidor, desculpem, ao servidor onde está a página vulnerável. Ok, então eu vou acessar o acesso logo. Do servidor de base de dados, está bem? Eu aqui vou me ligar, 58.1.9, estou ligado ao Kali, está bem? Deste lado, nesta estou ligado ao Kali e naquela estou ligado ao servidor onde está a página. E o que é que vamos aqui fazer? Vamos atacar aquela página e ver o que é que fica registado nos logs, está bem? Então vou usar aqui um SQL Map, ou se calhar passei mais rápido que vou. Uma que já cá esteja. DBS, isto está, é um de vocês que está a fazer isso, mas não mexam. Portanto eu vou ligar-me a partir do meu Kali ao SQL Map. Deixem-me só tirar isto. Conforme o SQL Map está a executar os seus comandos, estão a ver o que é que aparece no log do servidor. Aparece aqui o, nomeadamente o IP. Vou até buscar aqui, vou fazer um CTRL-C. Vou copiar o IP e vou tentar saber qual é o IP Location. Coloco aqui o IP. E o que é que me diz? Diz-me que eu estou a fazer este ataque a partir deste IP de Portugal, viseu, viseu. Pronto. Portanto, o que é que eu vos quero mostrar? Que, usando o SQL Map, estamos a deixar nos logs do servidor da página vulnerável um registro que mostra qual é o nosso IP. Está bem? O que é que eu quero agora fazer? Eu quero ver se consigo evitar esta decepção. Eu queria que vocês não mexessem nisto agora. Está bem? Para isso, vou usar o Tor. Eu instalei o Tor no Kali. É só fazer a apt-get install Tor. Install Tor. Está bem? Ele já está instalado. E agora é só fazer service Tor Start. Vou iniciar o serviço do Tor. E agora vou usar o Tor para... No SQL Map. Para poder usar o Tor. Tenho que fazer o check Tor. Menos, menos Tor. Menos Tor. Só 5. Ok. E vamos ver o que é que aparece ali nos logs. Já que, naturalmente, está a fazer testes à base de dados, aparece registros nos logs. Eu já posso fazer aqui Ctrl-C, posso copiar o IP, copy, vir ao IP, look up. E agora mostra que, olha, estou na Holanda. Está bem? Quem está a fazer este ataque está na Holanda. Pronto. E era isto que eu vos queria mostrar. Como é que posso usar o SQL Map com o Tor para anonimizar o ataque. Está bem? Tem alguma dúvida? Olha, está bem.